Olha aí galera, Natasha e Rodinelli aqui no torneio, Japeri disputando quinto lugar, vai vendo, quinto lugar, se ela ganhar ela fica em quinto lugar, valeu, bom torcedor pra ela aí, o cara já meteu uma bola lá no feijoado A sorte tá contigo e você vai ser o campeão do torneio Já viu quem é o campeão do torneio, é o bico 0x0 jogo, 4x4 jogo aqui em Japeri, valeu galera? Valeu, bom torneio Saiu, Japeri Japeri Saiu Saiu Tinha, tirou fortinho Tirou fortinho É o campeão É o primeiro que é o melhor que é o primeiro que é o primeiro que é esse jogo O cara tem que tirar O cara tem que tirar Quem tirou, rapaz O cara tem que tirar O cara tem que tirar Você vai sair no Youtube Você vai sair no Youtube Tomou uma aguinha? Quem pegou o Moreno foi na casa Ainda bem levou a sua macuinha Onde é? Meu Deus Onde é que tá lá? Vai o que é isso? Tira! Fica aberto! Fala alguma coisa aí Fala que isso é essa Pra quem? Vem cá não, vamos cortar aqui Fala com coisa Vai pra quem? Vai! Vai atendendo pra quem? jeden se você não sai do Youtube É difícil jogar na mesa Olha aí Valeu priminha Valeu priminha Eu era a esperança da cara Você tá doido daqui a pouco Eu era a esperança da cara É um bruxo A galinha erra Tá destruindo esse bruxo Tá acabado, tá pequeno É um bruxo É um bruxo É um bruxo É um bruxo O que é que você faz? Oxê! Não fala mais comigo não, né, filho? Ficou rico, né? Não fala mais comigo não, ele não veio daqui pra lá, eu tô aqui! Faz uma frente, meu? Vai, do que é que você vai fazer? Vai, do lado da bebeira, quem quer passar? Vem, vem, vem! Nessa ficha agora? Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Pode falar não, ó! Pode falar não, ó! Pode falar não, ó! Pode falar não, ó! Pode respeitar o jogador aí, ó! Deixa ela atacar, pô! Não pode ficar falando na frente, não! Deixa ela jogar, deixa ela jogar, por favor! Atrapalha o jogador que fica falando! Que tacada é essa, mano? A leite de bola! Olha aí! Éêêêêêé! Valeu galera! Na taxa 1 a 0 1 a 0, que bola que ela matou Cadê o cu d'água aí? Cadê o cu d'água aí? Cadê? Tomaram o cu 1 a 0 na taxa É um palavrão aí Feito da câmera aqui, valeu? Quebra o galo aí Se tiver palavrão, cara Quebra o galo aí, quebra o galo Quebra o galo aí, valeu Chega aí, filho, velho Dá uma cemera com o pelo aí, anota pra mim, por favor Dá três, querido Tô te vendo aqui Você não quer que eu apareça, né? Dá um parão de tudo Ainda não, só tá filmando aqui, a nossa ali não pega Ah, ela não falou nada com vocês Ó, tá com internet Tinha que botar no Wi-Fi dele Tá no Wi-Fi dele? Não Ele tá filmando, depois ele vai postar O que é o pessoal vai dizer que não foi só o gesto O gesto tá aqui, não foi só eu não, pra se cobrir Ele vai botar no Wi-Fi dele Certamente, hein? Ele chegou lá, não falou assim E aí galera, 1x1 jogo 1x1 jogo 1x1 jogo A gente colocou a bola 2x1 jogo 2x1 jogo 3x1 jogo lugar. Valeu, galera! É isso aí, pessoal. Dois a um foi o jogo. Saí em quinto lugar. Quem não entendeu o que rolou aqui, eu também não. Muito bem, tá bom? Mas eu fui disputar agora o quinto lugar com ele aqui. Deixa aí o seu like. Compartilha aí. É isso aí. Marabé, ela joga bem? Ela joga bem? Valeu, 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 galera! Deixa o seu like! Olha aí a galera, a torcedora dela aí, a galera geral! Valeu, tá de parabéns! Tá de parabéns, galera!